Pessoal, a nossa ideia aqui é utilizar o Beacon. O Beacon é um emissor de Bluetooth e nós vamos utilizar ele para fazer a localização dentro dos prédios da C&T. E aí, através do celular, com o aplicativo que está sendo desenvolvido aqui na garagem, o pessoal que tem a eficiência visual vai poder se locomover na C&T. E está sendo uma grande experiência, pelo menos para mim aí como sensei desse evento aqui que está acontecendo na garagem, eu estou aprendendo muito com o pessoal. A gente está passando por várias dificuldades técnicas, além também das dificuldades que envolvem a melhor maneira da exposição dos Beacons e como é que nós vamos organizar a localização. Bom, para mim tem sido muito gratificante participar do dojo aqui na garagem, porque é através desse dojo primeiro que a gente está ganhando o conhecimento em como programar para mobile, que para mim é uma experiência nova. O que eu vi foi só na faculdade e aqui na garagem a gente está ganhando esse conhecimento e essa experiência. E segundo, também além desse aprendizado, nós estamos construindo um aplicativo que no futuro vai servir para nós mesmos, pessoas com deficiência visual, poder utilizar. Então, tem sido bastante gratificante e bem interessante a minha participação no projeto aqui na garagem. O legal é a ideia de que a tecnologia sempre veio para facilitar a vida das pessoas, ajudar uma outra pessoa, ou um outro alguém. Bom, a questão aí está um grande aprendizado para a gente, né? No nosso caso a gente consegue visualizar a tela e o pessoal que tem deficiência visual, eles não têm esse recurso. Então, hoje a gente utiliza um software de leitor de tela, que é o NVDA, que é um software livre. E assim, a dificuldade é na hora de fazer a troca, né? do dojo, né? Do pessoal ali que está programando, né? E que eles têm acompanhando também, que eles vêm acompanhando o que está acontecendo e... Aqui ó, no final dessa linha... É uma das grandes dificuldades que a gente tem se locomover em ambientes fechados, né? E a ideia é dar um pouco mais de mobilidade e independência dentro de ambientes fechados, né? Começando aqui e depois estendendo mais para frente aí, quem sabe, para outros lugares inacessíveis, shoppings, restaurantes e afins. Bom pessoal, a gente já está desenvolvendo o projeto, né? Já tem bastante coisa desenvolvida e em breve aí teremos... Vamos gravar um vídeo aí para que a gente possa mostrar o trabalho e os resultados aí que a gente teve nesse projeto. Música